Eu nunca fui um homem de amar alguém Por muito tempo Por muito tempo Hoje eu não percebo e nem entendo o porquê Que por ti eu me rendo Por ti eu me rendo Fiz mil promessas para mim Que não podia amar assim ninguém Mas você mudou minha mente Fiz mil promessas para mim Que não podia amar assim ninguém Me tornaste um homem diferente Olha só, tô te amar Duvidei, tô te amar Agora és o amor da minha vida Agora és o amor da tua vida E olha só, tô te amar Duvidei, tô te amar Agora és o amor da minha vida Agora és o amor da tua vida Eu me sinto mais mudado Cada dia mais apaixonado por ti Já não me reconheço E quando tu ligas o coração bate Já não aguento que você deu empate Me diz o amor da tua vida Me diz o que você deu Fiz mil promessas para mim Que não podia amar assim ninguém Que não podia amar assim ninguém Mas você mudou minha mente Duvidei, tô te amar Duvidei, tô te amar Agora és o amor da minha vida Agora és o amor da tua vida Mon amor, mon amor, mon amor, mon amor, cê é tua Amoré, amoré, amoré Lemme o musica Pois adonça